E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer uma dica para você que quer deixar o seu Android com o visual do Android puro. Quando, por exemplo, você compra um smartphone da Motorola ou um Nexus, eles vêm com o Android puro, o tal do Android 100% puro de fábrica, é o Android que o próprio Google cria e disponibiliza. E aí algumas empresas pegam esse Android e fazem modificações por cima. Isso em alguns casos é ótimo, é quando você tem muita memória no seu smartphone, porque daí fica com um visual diferente, fica bonito, porém em smartphones mais simples isso é horrível, né? Porque o smartphone acaba ficando lento, porque tem muita coisa por cima do Android. Enfim, só uma explicação aí para quem não manja muito o que é o Android puro. E o Android puro basicamente tem esse visual aqui, tá? É mais ou menos esse daqui. Esse aqui seria o Android 6.0, é mais ou menos isso. E para você ter esse visual, é bem fácil. Eu vou deixar o link de cada coisa que eu vou mostrar na descrição para você baixar e você pode ter esse visual em praticamente qualquer smartphone Android. Primeira coisa, você vai na Play Store, vai digitar aqui Google Now Launcher, tá? Que é o Launcher Oficial do Google. No caso é o Launcher que eu estou usando, então é só vir aqui e instalar. Já tem mais de 50 milhões de downloads, uma nota bem interessante, 4,3. É um app muito bem avaliado, tá? E constantemente ele tem novidades. Enfim, então você vai instalar, vai clicar em abrir e vai vir com esse visual aqui. Porém, esses wallpapers não estão no pacote, tá? Do Launcher. Então você vai ter que instalar esse aplicativo aqui, ó, Marshmallow Wallpapers, que são os wallpapers oficiais do Android 6.0. Wallpapers que vem no Android puro, tá? Então você vem aqui, wallpapers, e escolhe wallpapers que mais te agrade, tá? São diversos wallpapers de alta qualidade. Eu gostei desse e eu deixei esse aqui mesmo. Então, vamos conhecer aqui o Launcher. Essa propaganda aqui é desse aplicativo de wallpapers, mas você fecha o aplicativo, ó, daí não aparece essa propaganda, tá bom? Então aqui você tem o Google Now, pra você fazer pesquisas, e ele também mostra cards, cards, né, com informações. Por exemplo, tempo, notícias que normalmente você se interessa, no caso aqui, ó, notícias de tecnologia. São coisas que eu sempre tô buscando pra poder trazer conteúdo no tecnologia, e assim vai. Mostra também outras notícias, notícias do Brasil. Isso aqui é algo que não me interessa tanto, mas ele acaba mostrando, mas eu posso dizer ali que eu não quero esse tipo de conteúdo. Aqui tem o menuzinho. E aqui, segundo apertado, você vê as configurações. As configurações são do Android puro, ó. Então aqui você tem as áreas de trabalho, planos de fundo, widgets. O menu de widgets é igual ao do Android puro também, então tá aí. Show de bola. Configurações. Aqui tem algo bem legal, que é o Know A1 Talk. Ó, solicita que o Google mostre a você informações relacionadas ao que é exibido na sua tela, quando você mantém o botão de início pressionado, ou quando pesquisado por voz. Então você tá em qualquer tela, num aplicativo, em um site, você quer informações a respeito daquele aplicativo, a respeito daquelas coisas que estão naquele aplicativo, então você pode fazer isso, o que ele disse aqui. E isso é bem interessante, tá? Então tem outras opções também, ó, sugestões de apps, permitir votação. Isso aqui são configurações do launcher, tá? Bacana. Então é isso. Esse é o launcher, é assim que você faz para deixar com o Android, desculpa, com o visual do Android puro. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, ó, é que ele deixa a busca do Google de forma fixa ali em cima, tá vendo? Ela não se move quando você move a parte de baixo aqui da tela. É bem interessante isso. Então é isso. Eu vou deixar o link para você baixar o launcher aí na descrição, vou deixar o link para você baixar esse pacote com o Papers na descrição também. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí